Os confrontos da Copa do Brasil desta semana, agora jogos da volta. O jogo da ida teve quatro empates, inclusive o de Corinthians com o Grêmio, que agora vai jogar lá em Porto Alegre. Também hoje tem o jogo do Vasco e o Vasco vai jogar sem Felipe Coutinho. As análises do jogo, o Atlético Goianiense vai jogar com um técnico novo, depois de demitir Wagner Mancini, confira o debate esportivo que vai analisar o jogo e os confrontos, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. O Atlético Goianiense, esses são os resultados dos jogos de ida. Então o Flamengo venceu o Palmeiras por 2x0. O Atlético Goianiense e o Vasco, que é o jogo que a gente tem hoje, empataram em 1x1. O Atlético Paranaense construiu uma boa vantagem jogando contra o Bragantino, 2x0. São Paulo também abriu uma boa vantagem contra o Goiás, 2x0. CRB empatou com o Atlético. Aquele jogo muito louco, que abre 2x0, depois o Atlético vai atrás e empata. Botafogo, um jogo bem aberto com o Bahia, e agora vão se encontrar na Fonte Nova. Grêmio e Corinthians 0x0. E Juventude 3x2 no Fluminense, que foi aquele jogo que o Fluminense também foi atrás do resultado. Que o Mano priorizou o Brasileiro, jogou com o time em reserva, depois colocou o Arias, foi colocando os titulares e conseguiu voltar para a disputa. A gente pode dizer aqui, meus amigos, está tudo aberto? Acho que é São Paulo e Goiás, o jogo é resolvido já? São Paulo está fechado. Eu acho Flamengo, Atlético Paranaense e São Paulo estão bem encaminhados. O que está resolvido? São Paulo vai ficar em São Paulo só. Sacanagem falar que já está resolvido. Resolvido, resolvido não, mas esse aí está bem encaminhado. Vamos colocar muito encaminhado. Bem encaminhado para mim, Flamengo, Flamengo, Atlético Paranaense e São Paulo está bem encaminhado. O Flamengo está tão bem encaminhado quanto o São Paulo, você acha? Eu acho pela característica de jogo, pela maneira que jogam, pelo momento das equipes. Qual o Flamengo titular, né? Flamengo titular. Mas eu acho que ali, enfrentar o Palmeiras... Os outros, os outros, tudo pode acontecer. Sim, pode acontecer do Palmeiras virar. O Atlético Mineiro, lembra? Poupou jogadores contra o Corinthians e foi punido. Tinha ganhado o jogo, lembra? O ano passado. De 2x0, sim. Aí o Kudê coloca o... Ah, vou colocar o time em reserva que está ok. Perigoso, mas é isso. É conhecendo o Tite. Exatamente. O Tite sabe que ainda não está resolvido. Até poupou no final de semana por causa disso. Eu acho que nesses placares de 2x0... Ah, vai com força máxima. Deu toda a pinta, né? É que tira 2x0 é difícil. Nesses placares de 2x0, eu acho que o do Flamengo contra... Desculpa, grafite, contra o Palmeiras é o que mais pode ser revertido. Pela capacidade do Palmeiras. Não está aparecendo. Principalmente pelo adversário. É, mas é o Palmeiras. Eu falo também caminhado pelo momento do Flamengo, pela maneira de jogar, da postura, da qualidade. O Flamengo dificilmente não marca gols, apesar que não marcou gol contra o São Paulo no final de semana. Mas era outro time. Mas o Palmeiras tem a necessidade de sair para o jogo. Por isso que eu, assim, não estou cravando, mas acho que está bem caminhado. Os outros tudo pode acontecer. Os reservas do Flamengo são bons? São bons. Eles vão ter que jogar ao mesmo tempo, todos eles? Aí você não tem um time. Quando você tem um reserva, um bom jogador, ele entra no time, ele vai se desenvolver bem. Quando você pega, vai trocar todo mundo. Aí, por mais que o jogador seja capacitado, tem uma queda porque não tem entrosamento. Isso não vai acontecer, vai ser força total do Flamengo. Acho que o Flamengo vai se classificar também. Mas eu diria que quem tem mais, está mais decidido, é o São Paulo. São Paulo. O Atlético Paranaense também acho, porque o Bragantino também está numa queda de produção muito grande. Bom, então vamos para o jogo de hoje. Vamos falar de Vasco e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que mudou de técnico. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Outra não, viu, gente? Pelo amor de Deus, viu? Não faz nenhuma diferença. Eu vou dormir do mesmo jeito, escovo os dentes do mesmo jeito. Não, não. Quem ganhar, quem ganhou. Está aí para vocês relembrarem alguns lances do jogo de ida. Esse jogo que terminou empatado. Jogo muito ruim do Vasco. É, então. O jogo de ida foi muito ruim do Vasco. O Vasco está estranho, né? Está em uma fase mais esquisita. É que a oscilação ia chegar em algum momento, né? É importante a gente entender isso também em relação, faço essa ressalva, em relação ao trabalho do Fernando Seabra e do Rafael Paiva. São dois treinadores que são jovens, novos. Em algum momento os times oscilam. Isso acontece com qualquer clube de futebol em todas as temporadas. É bom. Agora, quando o treinador não tem aquele nome de peso que a gente conhece, ele é facilmente descartado. Faço essa ressalva aqui porque a gente já falava isso em algumas rodadas. Em algum momento o Vasco ia oscilar. Até porque o Vasco não tem um elenco gigantesco. Tem um elenco limitado. Conseguiu, sim, melhorar. É um time que conseguiu manter mais compactação, conseguiu defender muito melhor em primeiro lugar, combate muito mais. Tem um equilíbrio tático. Mas tem limitações. Tem escassez de elenco ainda, tem dificuldades. Então, era natural que essa oscilação fosse acontecer. Tem que se recuperar nesse jogo de volta. Porque eu acho que esse jogo também foi muito abaixo do que o Vasco pode render. O Vasco pode fazer... Não vai ser sempre aquele melhor jogo do Vasco, nem o pior. Esse jogo foi o pior. Mesmo numa oscilação, ele poderia ter jogado um pouquinho melhor contra o Atlético Goianiense. Sabe que essa questão que você levantou dos técnicos, ela é muito pertinente, mas eu acho que no Cruzeiro se corre mais risco do que no Vasco. Acho que o Cruzeiro... Pelas contratações também, né? Não, primeiro que a exigência vai ser maior, porque houve uma movimentação de mercado muito grande e o Cruzeiro ficou bem qualificado. Então, é um time com mais qualidade, vai se exigir que o técnico dê mais resultado. E depois também... Olha a escalação na tela pra vocês. Então, sentindo falta de alguém no Vasco? Tem o Pedrinho, tem o Pedrinho por trás. Tá sentindo falta de alguém ali na escalação no Vasco? Felipe Continho. Ele mesmo. Infelizmente, ele sentiu um desconforto. Ele tinha sido poupado já nesse empate do Vasco na rodada passada com o Bragantino. Ele entra só no segundo tempo, só que ele saiu machucado. E a gente não tem informação do Vasco o tempo de recuperação do Coutinho, tá? Ele não podia ter jogado esse jogo, tá? O lama-bol. Pois é. O lama-bol, ele tinha que ter ficado de fora. Foi um desgaste desnecessário. Colocar o Felipe Continho chegando nesse jogo. Acho que o torcedor do Vasco pode até ser que aconteça esse ano. Mas o ideal é pensar no Felipe Continho como um grande reforço pra próxima temporada. É uma adaptação de calendário. O Vasco não tem esse tempo, não. Não sei. Ninguém tem esse tempo. Vão ter quatro times piores do que o Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu tenho essa percepção. Acho que o Vasco não vai chegar nas últimas rodadas, igual o ano passado, brigando contra o rebaixamento. Não vai ser um campeonato fácil, mas acho que o Vasco vai se salvar antes. O Atlético... Desculpa, já não pode falar. O Atlético vem de treinador novo, né? É isso que eu ia falar. O Mancini saiu, o Lozer assumiu. Fava na cara que o Mancini ia sair depois da entrevista, né? Sim. E assim, eu trabalhei nesse jogo do Brasileiro há duas semanas atrás. E foi um jogo ruim das duas equipes. O Lozer foi apresentado ontem, tá? Foi. Também foi. Foi. Foi um jogo ruim por parte das duas equipes. Vitória do Vasco por 1x0. Teve a entrevista do presidente. Do presidente, o Adson Batista. Ele descascou todo mundo. Até o reforço novo, ele descascou. Eu até entendo, mas eu acho que não ajuda. Não ajuda. Não ajuda em nada. Vamos preparar essa entrevista? Vamos ouvir, então, o que disse o Adson Batista. É algo, assim, que é difícil de entender. A gente tem feito uns jogos, assim, que dá esperança. Como fizemos com o Bahia, fizemos no último jogo com o Vasco. O time totalmente exposto, desorganizado, atacando de maneira desorganizada. Acho que o Campeon ainda não está pronto fisicamente para jogar um jogo. Eu, particularmente, nem entraria jogando. Era o time do Vasco. Eu não sou o treinador, para vocês dizerem. Eu não escalo o time. Adoro o Mancini, mas é a minha opinião. O time deu liga, fez um grande jogo. Então, o Campeon é um jogador que, tecnicamente, tem muita qualidade, mas está jogando em ritmo de treino. É muito difícil você ver uma equipe que não tem equilíbrio emocional. Ah, é sacanagem, aí, nada. É cabeça, emocional. Aí a palavra do Adson Batista, a demissão do Mancini foi em comum acordo. Aquela pessoa, eu gosto muito de você, mas... É, a... Joana, essas palavras internamente no vestiário, dá resultado. Você falar na frente dos caras, isso é o que ele está falando. Eu até acho... Ele foi sincero. Dá resultado positivo? O que ele está... Não, você internamente falar isso, não esplanar para a imprensa, você falar lá dentro. Você tem essa conversa lá dentro, pode dar resultado. O problema que foi para todo mundo. É, então, eu acho que as palavras dele são muito fortes por parte da imprensa, porque agora os jogadores estão se sentindo cobrados por parte... É, o cara falou, não tem organização tática, então é o treinador. Então, eu vou ter que tirar o treinador. É, ele fala do Kampbell, que ele estava jogando em ritmo de treino, porque ele não tem condições de atuar a nível profissional, o nível de jogo jogado profissional, que ele não está bem fisicamente. Mas, assim, é que externamente se repercute muito mal. Agora, vamos ver como é que os caras... Principalmente a contratação que ele que fez. É, ele que fez, mas ele fala, eu adoro o Mancini, mas eu acho que ele não tinha condições de jogar. Isso, jogadores. Aí, o padrão de jogo, o time não tem padrão de jogo, ou seja, ele externou tudo que... Mas, agora, internamente, isso teria efeito. Não sei como é que vai ser hoje contra o Vasco. O Vasco tem muita dificuldade quando joga em casa. De criar, não vai ter o Coutinho hoje, vai ter o Paier. Vai ter o Paier, é. O Atlético Goianiense tem atuações melhores fora de casa do que quando joga em casa. Tanto é que não venceu nenhuma no Campeonato Brasileiro. Ou seja, está em aberto ainda, é um jogo muito equilibrado. O Vasco tem que tomar muito cuidado, para que o Atlético pode aprontar para cima do Vasco em São Januário. Acho que, assim, o presidente falar. Ah, eu não sou o treinador. Eu não vejo nenhum problema do presidente conversar com o treinador, inclusive sobre a escalação. O presidente, o dirigente, ele pode querer entender por que o treinador está escalando jogador tal que não está dando resultado. Ele tem uma visão de fora, diferente do treinador, é importante compartilhar. Sim, ele é o chefe, no caso, ele é o chefe do técnico. Então, ele pode não ter o entendimento ali tático, o entendimento técnico, mas ele querer saber os motivos. Olha, por que você está escalando o Campeonato Brasileiro? Eu senti o Campeonato Brasileiro completamente fora de ritmo. Aí o técnico vai lá e explica. Olha, eu precisava dele por a experiência. Enfim, essas explicações, elas podem ser feitas. Achei interessante só ele. Eu adoro o Mancini. E aí, na cabeça dele, já apareceu. Mas está demitido, né? Ele só não falou. Eu adoro. A gente sabe que ele gosta. Foi a única coisa que ele não falou, né? Isso, eu adoro. Aí já veio na cabeça, mas está demitido. Não, mas já acontece. É igual, bom parando, é quando o Diniz sai do Fluminense. Sai, eu adoro você, mas no momento está funcionando. Mas não dá para externalizar essas coisas, né? Não vai dar. Embora sejam palavras... Pode ser verdade o que ele está falando. Não, não, eu achei o discurso dele ruim. O Diniz não vence a 13 jogos. E agora é o contrário. Porque agora vai... Como o rebaixamento, ele já é uma realidade para o Atlético-Goianiense, é uma percepção do clube. A gente já caiu. Então, vamos para cima na Copa do Brasil, porque a gente precisa de dinheiro. A gente precisa tentar passar de fase para amenizar essa queda. Então, é o contrário. Essa já é a fase do Atlético-Goianiense. E ontem, então, foi a apresentação do novo treinador, o Humberto Louser, que estava na Chapecoense. A gente vai mostrar um pouquinho do que ele disse nessa apresentação. O Adson, mais uma vez, me dando essa oportunidade de estar aqui comandando esse clube, como ele mesmo frisou, emergente, mas que dá condições aos seus profissionais de realizar os seus trabalhos. Então, em cima disso, que a gente vem com grande alegria, entendendo o desafio que a gente tem pela frente, mas sempre vamos buscar viver o próximo desafio nosso, como se fosse uma Copa do Mundo. Está aí a palavra do treinador, que já vai começar, mal tem de chegar, precisa juntar os caquinhos do time do Atlético-Goianiense para enfrentar essa partida contra o Vasco, que está aberto, um a um. É difícil quando o presidente quase joga toalha no ano. Conversa com o presidente, que o presidente já sabe a escalação, que tem que ser colocado. Ele está chegando lá, mas o presidente já está sabendo qual é a escalação. Para hoje é conversa, para hoje é resenha, é mental, não adianta chegar a querer mudar o sistema, o estilo de jogo, porque o jogador já está acostumado, é um jogo mata-mata, que tudo pode acontecer, diferente do brasileiro, que você precisa da regularidade, vencer jogos consecutivos e passando de fase agora, o Atlético conseguindo passar pelo Vasco, é um ânimo novo, é uma coisa nova, já tem um fator novo que é o treinador. Vamos ver, o outro fator novo não conseguiu, não conseguiu nenhuma vitória, né? Vamos ver o que pode acontecer essa noite de São Januário. E hoje vai ser um jogo tenso para a torcida do Vasco, também o Atlético Goianiense numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, é um jogo que vai valer a pena de ver, é um jogo que vai ter muita emoção. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.